Três erros de filme que você provavelmente nunca viu. Em primeiro lugar, Moana. Nesta cena de Moana, podemos notar que atrás dela tem uma folha e também podemos notar que ela deixa pegadas na areia. Porém, quando a cena muda, podemos notar que a folha e as pegadas desaparecem misteriosamente. Em segundo lugar, temos Encantados. Nesta cena, quando Flynn estende a sua mão para cortar os cabelos de Rapunzel, você pode notar que os seus pulsos estão presos por algemas. Mas, nesse outro take, quando Flynn vai encostar no rosto de Rapunzel, você pode ver que as algemas dele sumiram misteriosamente. E em terceiro lugar, temos Frozen. Nesta cena, quando Elsa está cantando, ela solta sua trança e a coloca para trás. Mas, quando Elsa a resolve colocar novamente para frente, essa mesma trança atravessa o braço dela como se ele nunca tivesse existido.